O teu amor é uma mentira, que a minha vaidade quer E o meu poesias de cego, você não pode ver Não pode ver que no meu mundo, um troço qualquer morreu Num corte lento e profundo, entre você e eu O nosso amor a gente inventa, pra se distrair E quando acaba a gente pensa, eu nunca existir Nosso amor a gente inventa, te ver não é mais bacana Quanto a semana passada, você nem arrumou a cama Parece que fugiu de casa, mas ficou tudo fora do lugar Café sem açúcar, dança sem par Você podia ao menos me contar, uma história romântica O nosso amor a gente inventa, pra se distrair E quando acaba a gente pensa, eu nunca existir O nosso amor a gente inventa, pra se distrair